Fala aí galera, beleza, bem-vindo aqui a mais um vídeo... Pera aí... Fala aí galera, beleza, bem-vindo aqui a mais um vídeo de... Pouque... 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 Fala aí galera, beleza, bem-vindo aqui a mais um vídeo de Os Guardiões aqui, episódio 14 E eu estou aqui na presença do ilustre, mano, Flash Rosa Tá te ignorando Cara, eu queria te falar um negócio bem triste Vem pra cá Não tem nada, né? Pra cá Também não tem nada Olha na porta Quem foi o idiota que fechou a porta e deixou a chave do lado de fora? Ô Bacon, usa uma... Usa uma alavanca... Você tem duas, Bacon Usa uma alavanca dessa tua aí, vai Vai, mano Abre! Pera aí, abre aí... Não, abre... Não, o idiota... Bota a alavanca... Abre... Agora eu venho... Não... Agora eu venho aqui, abro essa... Pronto... Agora deu certo... Então, beleza, cara... No último vídeo que a gente fez aí, você quer saber? Você quer saber o que a gente fez, galera? Tem a ver com isso aqui, não tem, Bacon? Tem a ver com isso aí, com esse negócio aqui... Com esse negócio aqui? Isso aqui? É, esse aqui... Então, galera... Então, se vocês quiserem saber... O que vocês vão fazer? Tem que conferir mesmo, é isso aí, eu... Antes, é isso aí... Caraca, aí, vocês acertaram... Exatamente! Que? Então, galera... É... Eu li nos comentários aí que vocês estão pedindo pra gente não abusar... Do... Do NPC de Fly... Que o nome daquele dali é... Sei lá qual o nome daquele dali... É... Que vocês preferem andar... A gente andando de cavalo... Ao invés de... De usar o Fly toda hora... Então, galera... Vocês vão me dizer aí nos comentários... Ô, Bacon, aquele flash ali tá meio doente... Tá? Por quê? Porque ele tá meio com uma blusa azul... Com uma calça azul também... Só pra você? Ele tá com a esquina e tu? Tá? Normal... Pra mim não tá, não... Mas ok... Então, galera... Vocês vão me dizer aí nos comentários aí... Que que vocês preferem... Preferem que a gente... Cara, aquela sala lá abriu de novo... Pode continuar... Prefiro que a gente... Use... O Fly... Pro momento eu esqueci... Que eu tava falando... Ou... Que a gente continue gravando... A gente sempre andando de cavalo... Porque... Se a gente for andar de cavalo... E a gente cortar... Toda vez que a gente for... Teleporro de... E ir de um lugar pro outro... Não faz sentido ir de cavalo, né, mano? É mais fácil usar o Fly... Que a gente não precisa cortar... O vídeo que vocês estão vendo ali... Toda hora... Então vocês vão dizer nos comentários aí... Que que vocês preferem... A gente gravando a gente andando de cavalo... Pro lado pro outro... Que aí não vai ter corte nenhum... É isso aí... Ou... A gente... Usando o... NPC... De teleporte... Que são as aranhas ali... Voadoras... Beleza? Então, cara... Vamos aqui... Pro... Terceiro... E último item, mano... Bacons... É mesmo? É mesmo... É mesmo... É pra reforçar... Que? Coloca de novo aí... Vem cá, cara... Coloca de novo aqui... Eu tenho um plano... Coloca aí... Não, coloca de novo a sua... Eu não tenho... Cadê a sua? Tá lá dentro? Caraca, bacon... Agora nunca mais vai fechar o bagulho... Entra aqui... Só quando todas estiverem desativadas, bacon... Calma aí, cara... O que é isso, cara? Pronto... Isso não pode... Isso é contra as regras... O que conta? Ninguém disse nada... O Flash disse alguma coisa... Sobre quebrar o carro? Não disse... Ele deu instruções específicas... Olha, mano... Agora que eu fui ver... É o Flash Azul... Caraca... Eu nunca ouviu o Flash Azul... Bem-vindo ao terceiro item... Como meus dois irmãos lideram uma tarefa muito difícil... Eu vou facilitar as coisas pra você... Tudo que eu peço em troca... De sua última recompensa... São três diamantes... Que tal? Bem fácil, né? É, muito fácil, cara... Muito obrigado... Por se preocupar... Missão adicionada... Colete três diamantes para o Flash Azul... Eu acho que compensa... A gente ir lá na nossa caverna antiga lá, cara... Ela já tá bem encaminhada... Caverna antiga? É, a que a gente desceu lá... Que a gente morreu na lava... Você lembra? Lembro, mano... Ela já tá no layer... O Flash, tira a nós daqui... O Flash... O Flash... Deu ruim ali... Tira a nós daqui... Sim? Sim? Não... Encontra na porta aí... Pra você ver alguma coisa interessante... Não, não vou encostar, não... Não, mano... Ela vai abrir, cara... Ai... Cara... Vambora? Vambora, velho... Eu tô só te esperando... Deixa aí, deixa aí... Deixa aí... Então, mano... Agora a gente vai ter que... Onde é que... Você lembra do que era a nossa caverna? Não lembro... Eu lembro, mas tá de noite, né? Tá, vamos... Vamos teleportar pra... Vila do Oceano... A gente tem que passar lá e pegar uns peixes também... Sim, eu já botei... Três stacks pra fazer... Na fornalha... Desde o seu vídeo... Que a gente tava morrendo lá, velho... Então, pelo menos... Três stacks... Agora, agora tá usando óculos... É... E é um homem... Agora ela é um homem... Meu Deus... Ô cara, testa nada... Não tô testando nada... O NPC... Não tá soltando, não... Não, tá... Ele botou de dia, agora tem que botar sol... Caraca... Peixe pra... Caraca... Que peixe, 64 peixe, cara... Tá, eu vou pegar mais... Hum... Agora nós nunca vai sentir fome... Vambora... Tá... Essa carne é o que eu tenho que botar... Bacon! A gente precisava organizar esse baú... Bacon! A gente precisa de uma sala de baú, cara... É diferente... Eu preciso... Espera aí... Que a gente precisa de mais um baú aqui... Pra botar aqui do lado aqui... Só pra eu ter... Só pra eu terminar de guardar a música... Porque o meu inventário ainda está com... Nossa, essa chuva... Essa chuva não passou, não, mano... Ela tá bichando as nossas flechas, cara... Se tu quiser, Bacon... Bota de noite com o NPC com o Gora aí... Com o Gora... E... E vamos dormir, mano... Que aí, tipo, a chuva vai... É isso, cara... Que a chuva... A chuva vai passar... A chuva não tá atrapalhando, não... Se for entrar dentro da caverna, não vai tá chovendo lá, não... É, mas... É... É... Realmente... Então, beleza, cara... Eu tenho mais seis baú... Seis madeiras aqui... Até você... Tô calma, que eu tô fazendo baú pra gente, velho... Tô fazendo baú, velho... Eu vou aí, tem um cara ali, toda armadourada ali... Achei de gold... Conversar com ele ali... A chuva tá atrapalhando as minhas flechas de fogo, cara... Você não tá entendendo... A flecha vem comigo... Você fica aqui comigo... Que você é item de recompensa... Tocha... Beleza... Beleza, mano... Voltamos, tamo aqui na caverna... Vambora, velho... Ô, cara... Ô, cara... Você já fez baú? Fiz... Ok... Então, vambora... Ai... Pra que lado, velho? Cara... Esse caminho aqui provavelmente deve ser uma saída... Esse aqui deve ser a melhor opção... Que... Vambora, né, velho... A gente só tem que chegar no nível... A caverna a gente vai fazer... Vamos pela direita aqui, cara... Fora... Cadê? Onde? Beco... Aí, cara... Tô preso... Ah, tá... Vamos por aqui, cara... É por aqui... Vamos por... Ó, vamos ver que nível que... Ai, a gente já tá no... Ai, já tá no... Espera aí, espera aí... Vai até aqui... Aqui, 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 ó... Aqui, ó... O que que é? Aí, estamos no... 32... 32... O quê? O quê? 32, doido? Berg! Meu Deus, eu dei você! Matei, matei, matei... Matei... Aí, 14! Holy shit! Falei, a gente já tinha... Era só a gente prosseguir com a escavação... Acho que a gente morreu ali em cima da última vez, velho... Tá... É, mas não tem pra quê... Vamos cavar aqui... Cada um escolhe um canto aí... E seja feliz... Vou cavar no nível 11, mano... Que eu sou do nível 11... Eu tô cavando aqui no 14... Que eu sou brabo... É isso... Ai, ai, ai... Tá morrendo queimada lá, galera... Olha lá... Você ouviu? Vocês me seguem? Ih! Beco, achei... Redstones... Cara, eu caí... Acredito... O que que foi, cara? Eu cavei um túnel... Que eu cheguei no mesmo túnel que eu tinha cavado antes... Eu vi, mano... Eu tô vendo pelo mapa aqui... Tem redstone também, cara... Aham... Beleza... Caraca, mano... Cara, eu vou colocar uma tocha na mão... Que esse negócio é escuro... Beleza... Ó, já achei 4... Peraí... Falta 2... Que? 4... Peraí, peraí... Deixa eu ver se é 4 mesmo... 5... Caraca... Falta 1, mano... Tô o pai do diamante... Me respeita... Eu tô sem pá e tem alto de bagulho aqui... De terra... Exatamente a mesma coisa que acabou de acontecer comigo... Não é gravel... É terra... O bagulho fica caindo, mano... Só vejo o carvão... Mas o carvão a gente consegue comprar com... É... Com malacais... Então nem... Caraca, tem muita terra aqui... Cadê? É de caminho, mano... O quê? Ó, mais... Dessa daqui... Ê, cara... Vai achar diamante aí não, cara? Ô, mano... Esperando eu achar de novo... Desde quanto é redstone, né, gente? Mais ou menos... Redstone nada... Só pego... Não, sim... Tô pegando um botão... Um futuro próximo... É, mas não... Tudo... O que tu vê, tu pega... Porque é nível... E daqui a pouco a gente vai... Vai começar a encantar as coisas... A gente vai precisar de todos os níveis... Que a gente tem, tá ligado? Até que a gente não perde... Então que eu sou muito farmador e... Cara, ele tá quebrando... Ainda bem que eu tenho mais duas... Então... Caraca, mas eu não achei nada, velho... Ao menos eu já farmei a minha parte, né? Você tá de hack, velho... Olha isso, mano... Caraca, eu queria cair numa caverna... Eu achei sim cair numa caverna... Caraca, eu tô cansado de redstone... Para de pegar redstone... Para de pegar redstone... Tô cansado... Mas que eu acho que minha tocha vai acabar, mano... Erruro... Mano, mas não... Não vem... Umzinho pra mim, cara... Achei de novo, cara... É muito lerdo... Aí não dá, né, mano... Aí... Achei mais três aqui, cara... Deixa eu minerar isso aí... Quatro... Deixa eu minerar isso aí... Ih... Ih, como assim... Ih... 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 Era só três pedras... E elas não existem mais... Mas eu acho que é aqui... Queria minerar, cara? Quereria... Ah, deixa eu cavar um pouquinho aqui... Para ver se... Se não tem mais alguma que eu deixei passar aqui... É, fi... Eu sou o cavador... Sou o mestre splinter da... Do Minecraft, fi... Aí, ó... Achei de tesouros aqui, mano... Você não pegou... Ah, mano... O meu foco era isso aqui, ó... Eu mereço uma picareta de... De diamante depois... E não vai sobrar, né... Preciso de mais um... Errou... Droga, eu errei... Eu ia achar um... Errou... Preciso de mais um... Tá, vamos entregar... Isso daqui... O cara não achou nenhum, galera... Olha que vergonha... Não achei nem... É uma vergonha para a sociedade... Então, eu estou perdido, cara... Eu sei que fui eu que fiz isso tudo... Mas eu estou perdido... Eu acho que é por aqui, cara... É... Calma... Calma... Tchau, B... Viserável... Tchau, B... Valeu... Falou... Ô, cara... O que foi, cara? É... Natural Generations... Que isso? Ô, cara... Você que está colocando esses blocos aqui, cara? Não é possível... Cara, minha picareta vai quebrar, velho... Olha, mano... Olha, são os caras... Cara, ele vai quebrar... O que foi, cara? O que foi? Não estou fazendo nada, não... Aí, pariu... Que ele está preta, mano... Que isso, cara? Que absurdo... Pega, vai... Aqui... Ouço... Ouço inimigos... Inimigos à frente... Que... Nossa... O cara tem... Capito, né, amor? Tá, eu lembro disso daqui, cara... A gente está... Próximo... Ali, ó... A gente tem que ir pra lá... Só... Beleza... É... Que... Tá... Opa... Ai... Meu Deus... Eu nem vi ele... Crítico, crítico... Crítico... Beleza... Tô indo embora, cara... Vambora, mano... Tô indo, cara... Por onde é que é... Ah... Já... Que? Onde é que a gente está, mano? Lá, a gente só segue... Já descobri... Já descobri... Calma... Olha o tanto de aranha... Corre, meu filho... Corre... Deixa eu olhar pra trás... Aperta H, aperta H, bico... Onde é que é H? É pra botar a arma no... Nas costas... Nas costas... Conunciou... Ah... Essa planta aqui era sempre spawner... É a... Não, fui eu que botei ela aí de volta, véi... Cara... Que, cara... Tô te impulsionando de sair mais rápido, mano... Não tá entendendo... Que... Que... Olha o minibode, cara... Que isso, cara... Não... Tem... O que é que você pega? Trás de você... O que é o seu problema, cara? Mano, é que você se moveu pra trás na hora, véi... Eu juro, mano... Você se moveu pra trás na hora, cara... Não era pra ter acontecido... Como é o seu problema? Não era pra ter acontecido... Isso, mano... Me deu uma flechada e me jogou em cima do Creeper... Ah... Coé, Moisés... Tá, beleza... Eu vou... Jogar... Tudo que a gente não quer aqui... Que eu vou botar passar... Beleza, não tem mais nada... É... Isso daqui vai... Foi pra cá... Show! Vamos aí, vamos lá entregar? Não tô dando lembrada no inventário aqui também... Tá, beleza... Eu vou... Enquanto isso eu vou... Reparando minhas coisas de galera... A gente... Já... Volta... Beleza, voltamos... E já estamos aqui na mansão... Do Flash... Tá sem skin... Tá sem skin, velho... Tá... Tá... Eu vou ficar só com três aqui... Toma... Eu vou entregar aqui pra ele... Muito obrigado... Flash pega os três diamantes de sua mochila... Como brilham... Tudo que eu queria... Vai ver... Ah... O que você quer? O quê? O quê? É... Ah, beleza... Minha recompensa... Show... Show... Olha, ele me deu um livro encantado, mano... Ele me deu um livro encantado... Que isso... Que isso... Jove... Será que a gente terminou, cara? Então... A gente tem os três itens, galera... A gente terminou... Agora o quê que só falta a gente falar com o Mano Flash... O Big Gear vai dar pra gente também... Sim... Ó... Ele tem... Leather... Leather... Rose... Ele tem um... Um corante vermelho... E ele tem um livro encantado, mano... Então... Eita... Eu acho que no mínimo ele vai fazer uma bota vermelha pra gente... Encantada... Que isso, cara? Falou isso... Ele vai dar a roupa dele pra nós... Um mais um, mais um... O que que ele vai fazer com isso daqui, velho? Eu não sei o que ele vai fazer com isso daqui... Se você quiser saber... Fique ligado no próximo episódio que vai ficar... Acenda o canal do Bacon... Acenda o canal do Bacon... Acenda o canal do Bacon... Você tá bem, cara? Não... Ah, tá... Então é isso aí... Deixa o seu like... Valeu... Boi! Tchau, tchau!